Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Gente, olha aqui. Tudo querendo comer. Olha lá. A morena tá ali. Vou tirar um leitinho ali. Ó. Eita, nóis! Esse aqui não quer comer, ó. Tem comida desde ontem ali. Ó, ó. Olha lá. Tá bagunçado, minha gente. Vida real é assim mesmo. Tem que mostrar o que é. Gente, sei o que é. Olha aqui. A cinza. A vovó. E a lurdinha. Tudo num canto só pra botar. Meu Deus do céu. Não tem outro lugar pra vocês botarem, não? Tem que juntar tudo. Olha lá. Ó. Ó. Vovó. Vai lá, vovó. Vai. Essa vovó. Senta aí pra você botar, vovó. A lurdinha. Essa aqui é a lurdinha, gente. Aquela é a cinza. Elas é... Gente, pensa numa galinha boa pra chocar. Essa cinza e essa vovó aqui, ó. Ó. Essas duas. Essas são boas pra chocar. Cuida tão bem dos pintinhos dela que só vendo. Agora, a lurdinha. Essa lurdinha aí, ela... Ela é... Não é muito boa, não. Ela tem costume de quebrar os ovos. Ela tanto quebra o dela como das outras, ó. Mas ela é boa só pra botar, mas pra chocar, não. Ela gosta de botar e comer os ovos. Tá vendo? Ela comendo. Ela gosta de comer. Não. Não pode. Olha lá. Não pode comer. Ha. Marvada. Sai daí. Comendo seus ovos. Não pode. Lurdinha. Ei, lurdinha. Aí a vovó quer botar. Oi? Não. Vai pra panela? Ah, não, tadinha. Eu gosto de ver ela no terreiro. Não gosto. Pra panela. Pra panela, não. Gente, ó. Eu fiz esse galinheiro aqui, ó. Pra mim colocar uns frangos aqui. Ó. Eu que fiz. Quer dizer, meu marido deu uma mão. Mas aí eu terminei. A maioria foi eu que fiz. Ai, meu Deus do céu. Que bagunça nesse terreiro. Rosquei meu pé aqui. Ó. Tinha quatro frangos aqui. Aí um escapou. Aí, gente. Eu coloco eles aqui, ó. Aí fica mais fácil pra mim vender. Porque na hora que o pessoal pede. Aí eu venho aqui e pego. Fica mais fácil. Porque se eles ficarem soltos. Eu sozinha não dou conta de pegar, né? Então eu coloco aqui. Daí aqui eu vou. Eu vou tratando deles aqui, ó. Aí aí quando as pessoas pedem. Eu já venho aqui, pego e já entrego. Aí esses frangos aí, gente. Os machos eu vendo. E as fêmeas eu deixo pra botar. E aqui é o lugarzinho deles. Ó. Eu preciso lavar. Trocar a comidinha. Lavar. Põe a água limpinha. O que eu tenho que fazer? Hoje. Fizem isso aí hoje. Quase todo dia. Tem que vir aqui limpar. Cuidar. Meu marido tá tratando. Aí ele pediu pra mim dar uma mão. Porque hoje nós tá curado. Então eu vou dar uma mão pra ele aqui hoje. Aqui meu marido passou veneno, pessoal. Tá esperando secar aqui o mato, ó. Pra gente dar uma limpada aqui, ó. Tá vendo? Ó. Foi cortada aquela árvore lá. Daí ficou do rapaz vir encerrar. Motor serra tirada ali, ó. Mas esse aqui só tá chovendo, né? Tem que esperar um dia bom de sol pra fazer isso. Aí, ó. A lupita sempre pelo meio. Ê, lupita, véi. Aquela ali é... Ou se dessa galinha aqui é filha da outra, né? A tupete. Hã? A cinza ali é filha da outra cinza, né? A tupete. Aquela ali é filha daquela que eu mostrei pra vocês lá no ninho. Aquela lá é a cinza. Aquela ali é a tupete. Aí aqui é o... Chororó é o galo. Olha quantos frangos bons. Aqui tem mais frangos que eu preciso colocar lá pra vender. Aí tem esses porquinhos também pra gente desmamar eles. Fazer a capação. Tudo é serviço aqui, pessoal, pra gente fazer. Aqui tem muito serviço. A tiazinha tá bonita, hein? Aí meu marido quer pegar esse pra já jogar lá no galinheiro. A... Aquela lá assim da tiazinha. Olha que linda aquela franga. Um, dois, três, quatro. Falaram. Aham. Apanhar tudo lá, viu? Pra ir vendendo, fica fácil pra mim pegar. Daí... Gente, olha que franga bonita aquela lá, ó. É, vou mostrar depois. Aham. Aí, ó. Aquela ali é a tiazinha. Olha que franga linda. Essa franga aqui, ó. Vou deixar ela pra... Pra chocar, né? Tirar mais raça dela. Aqui é assim, junto e misturado. A Lupita faz a festa. É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram dos meus vídeos, já se inscreva. Curte. Gente, se inscreva. Ative o sininho das notificações, tá? E... Comente aí o que vocês estão achando aqui do meu trabalho aqui na chácara. As minhas coisas, gente. Tá tudo assim meio desordiado aqui. Porque eu dei uma abandonadinha. Mas eu vou pegar firme de novo. E vai tá tudo certo. Então, vocês... Comente aí o que vocês acham dos meus vídeos. Já se inscreva, gente. Visualiza os meus vídeos, pessoal. Que tem poucas visualizações. Colabora comigo, gente. Me ajude que eu te ajudarei. Olha, gente. Aí eu vou tá trazendo mais vídeos assim pra vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E deixa eu mostrar aqui. Uma benção aqui. Olha que benção de Deus. Gente, isso é muito bom. Olha isso. Então, gente. É isso aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.